O amor No começo é um alvoroço Qualquer momento é um colosso Nem o tempo cogita em agir O amor No decorrer fica confuso Muitas vezes difuso E o tempo ralenta e nos diz Que é sempre bom se lembrar Da uva até o vinho O amor que ali todo dia É sempre bom se lembrar Daquela estrelaguia Que lá no céu não está Mesmo que ainda brilhar O amor Fim ou tarde é começo Quem de nós vive a seco Mas se a hora é de ir Vou partir É sempre bom se lembrar Da uva até o vinho O amor que ali todo dia É sempre bom se lembrar É sempre bom se lembrar Daquela estrelaguia Que lá no céu não está Mesmo que ainda brilhar É sempre bom se lembrar O amor que ali todo dia É sempre bom se lembrar É sempre bom se lembrar É sempre bom se lembrar É sempre bom se lembrar